Olha só, chegou o friozinho e nada como um belo caldinho de feijão super fácil que você pode fazer com a sobra do feijão que você já tem aí do almoço e do jantar. Nós vamos começar arrancando aqui o couro do bacon e depois nós vamos fatiar o bacon aqui em cubinhos. Bota tudo isso daí numa panela e aí agora nós vamos pegar uma linguiça calabresa galera. Eu vou tirar a casca dela e comenta aí embaixo se você tira ou se você deixa a casca da calabresa. E vamos aqui fatiar em rodelas e picar a calabresa. Bota na panela junto com o bacon e agora nós vamos ficar aqui cerca de meia cebola. Se quiser pode colocar mais cebola ou menos cebola não tem problema. vamos fatiar aqui e picar também em cubinhos pequenos. Vamos botar na panela junto com o bacon e a calabresa. Agora nós vamos refogar tudo isso aqui com azeite e alho. Essa receita de alho pronto já tem aqui no canal. e agora só bater o feijãozinho pronto aqui no liquidificador. Pode ser a sobra não tem problema nenhum e depois nós vamos despejar já batido lá na nossa panela com aquele temperinho que a gente tem. E agora vamos temperar isso aqui com sal, pimenta do reino e colorau para dar uma bela de uma corzinha. Vamos deixar ferver para dar uma apurada aqui no sabor. Misturar essa corzinha vai ficar bem legal e vamos finalizar com cheiro verde. Pode ser salsinha e cebolinha ou coentinha e cebolinha. Aí vai da tua preferência. E finalizada ela fica assim muito linda no prato e uma pimentinha vai super bem aqui. Tchau. 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 Tchau.